Na última terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares recebeu do Ministério da Saúde uma mensagem eletrônica determinando o cancelamento de eventos e suspendendo a Semana Nacional de Mobilização de Ranceníase. Portanto, o terceiro Seminário Municipal de Ranceníase, que seria realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, então, foi cancelado, né? Essa é a informação. A ação se dá em todos os estados e é em função do aumento de casos da Covid-19 e influenza, né? E também impactos dos desastres relacionados aos eventos climáticos em todo o Brasil, né? Por que não, né? Ocorridos em diversos municípios. Aí está aí o recado, então, cancelado o evento de 28 e 29, né?